Fala, Tech Nerds! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e deixa eu mostrar pra vocês a primeira prévia do Diablo 4 rodando no meu PC, molecada. Pra quem não sabe, eu sou muito fã de Diablo e eu tava maluco pra jogar o Diablo 4 e olha a construção de personagens do Diablo 4. Em breve, aqui no canal, vocês vão ver muitos gameplays. Eu até pretendo fazer lives, mas mais gameplays gravados pra vocês verem o poder monstruoso do que a NVIDIA tá trazendo pra esse jogo, tá? A gente tá falando de todas as tecnologias proprietárias da NVIDIA, mas a gente tá falando de um jogo que é belíssimo e olha esse close. Olha, olha, olha a ca... eu não sei nem explicar. De tão hypado que eu tô. Além do jogo, tá gigante, tá incrível e eu já tenho ele na versão Ultimate. A gente vai jogar muito nesse canal até cansar. Eu tô aqui somente no menu inicial, somente vendo as variações de cabelo, as variações de estrutura, de HDR. Eu tô vendo como a minha 4070Ti se comporta, colocando umas pinturas diferenciadas, umas pinturas meio maores aí. Eu gosto de pintura com sangue, eu vou fazer uma pintura meio sinistra mesmo, que o jogo é o Diablo, né, meus amigos? Pintar a moça de sangue já pro Diablo ficar confuso, achar que ela é uma oferenda e quando ela mal ouviu, blau, já mandamos aquela chapuletada na cabeça do Diablo. Mas olha que jogo primoroso. E de verdade, eu tô muito animado porque é um jogo clássico, né? A saga Diablo é muito clássica e olha o nível que isso chegou. Olha o nível de precisão que isso chegou. Aqui dá pra ver, né, a personagem sendo criada do zero. Dá pra você escolher algumas categorias de personagens diferentes. Tem as classes, o Druida, a Maga, a Necromante, a Bárbara, aquela ali é uma renegada. Eu vou, acho, criar uma Maga mesmo e vou focar bastante nessa build mágica de atirar magias de longe. Dá pra você escolher o rosto de algumas modelos, né? De algumas raças, caucasiano, negro, asiático, né? Península ibérica. Eu tô escolhendo essa moça asiática, meio leste asiático, sabe? Uma coisa meio Tailândia. Não é tão japonesa, mas uma coisa mais Tailândia, uma coisa mais, né? Aí a cor ficou branca demais. Foi um fantasma. E olha a luz do fogo crepitando na pele da menina. Olha o HDR incrível, cara. E o jogo tá rodando aqui na minha máquina, pelo menos, com tudo no máximo, tá? Tô rodando o jogo em 4K a 244 FPS. Tô usando o NVIDIA Reflex. Tô usando o DLSS pra gente ter mais frames ainda. Então ele vai rodar acima de 244. Vocês vão ver os gameplays sendo capturados em, provavelmente, 4K. a 60 FPS, que é o máximo que o YouTube deixa. Mas olha isso, cara. É muito bizarro. Eu tô muito impressionado com o poder da NVIDIA fazendo isso. E minha placa de vídeo tá aqui, sem nem pestanejar, tá? Placa de vídeo tá tranquila. Eu já abri o jogo à parte pra ver como é que tava. Tá? A iluminação, aquela coisa toda. Como é que tava o jogo fluído muito bem. Quero conselhos pra vocês. Quais classes vocês acham que são boas? Se você já começou a jogar, me dá um conselho aí de uma classe pro Rudão começar bem. Acredito que eu vou tentar o Druida também, porque, né, gordão, gosta dos animais. Barbudão, me identifico bastante. Mas eu queria saber que classe vocês sugerem. Eu vou começar de maga, com certeza, mas a gente pode ir criando outros. Olha, ela vai ficar sinistra, meus amigos. Ela me lembra a Sorcerer's Idea do Final Fantasy VIII. Um dos meus Final Fantasy favoritos. Esse ano eu tô maluco, cara. Esse ano vai sair só jogo da minha infância, só jogo sagrado. Street Fighter VI já saiu e eu tô tristaço que eu não tenho grana pra comprar. Tekken VIII, né, vai sair. E eu amo Tekken. Vai sair Metal Gear Solid... É... Cara, meu Deus do céu. Vai sair Metal Gear Solid III. Snake Eater. Vai sair um remake de um dos maiores clássicos da minha adolescência. Só vai sair jogo bala. Agora Diablo IV. Tipo assim, só vai sair jogo bala. Só vai ser jogo incrível. Então, conto com vocês. Quem quiser me acompanhar na sua nova fase aí de jogos e de dicas de jogos aí no canal. Eu já postei alguns vídeos hoje. É... E eu espero muito poder jogar Diablo com vocês, tá bom? Olha o suor na testa e nas costas da menina. Olha a consta... Cara, isso é só um menu bobinho, tá? Eu já tô impressionado, assim, só com esse menu bobinho do corpo dela suado. Hum, que delícia. E a minha personagem vai ficar mais ou menos assim, ok? Vamos jogar Diablo juntos. Espero vocês amanhã pra gente ter muitas jogatinas. Deixem dicas aqui nos comentários. Tamo juntasso. Um grande abraço pra vocês. E meu Deus... Capeta! Eu vou lhe pegar na porrada, maninho. Se liga que o barato vai ser louco pro seu lado. Tamo junto, NVIDIA. Muito obrigado pela parceria incrível. Pra quem não sabe, esse canal é um canal parceiro da NVIDIA. Nós somos aí filhinhos da NVIDIA. RTXZone, brabo... Meu Deus do céu. GeForce Partner, o que vocês podem imaginar. Tamo junto. Um grande abraço, ó. Até a próxima molecada. Tamo junto. Ah, vamos. E vamos jogar. Eu tô animadaço.